Olá meus amigos da ATV do Povo, hoje 12 de maio 2019, além de ser o Domingo das Mães, hoje está completando 5 anos que a ex-presidenta Dilma assinou a ordem de serviço para a duplicação da BR-381. Nós estamos aqui nesse trecho, que eu não sei a quilometragem, pra lá fica a Timóteo. Ó, pra lá Timóteo e Patinga, e pra cá tem o posto da Polícia Rodoviária Federal. E aí sabe qual o presente que nós recebemos? Esse é o presente. Eu gostaria de saber do DENIT, se o DENIT vai pagar a conta. É, exatamente, porque nós encontramos o presente dos 5 anos da suposta duplicação da BR-381, é esse. Buracos e mais buracos. E esse buraco aqui, junto com aquele outro buraco que está lá a pé do caminhão, lá atrás, está aqui o nosso triângulo, pra resguardar a nossa vida e nossa integridade. Olha, olha o presente que nós recebemos aí, dos 5 anos da duplicação da BR-381. A placa do nosso veículo, HMV 2914. Eu vou mostrar pra você, olha aí. Olha o presente. Olha o presente, pneu novo do nosso veículo. Esse é o presente, fora que a roda também, olha, acabou com a roda. Olha o buraco que deu na roda. Então, veja bem, 5 anos exatamente hoje. Eu estava pensando nisso lá em casa, sair com a família de das mães, com a minha mãe, minha esposa, pra gente poder almoçar fora, lá em Marliere, Jaguaraçu. Olha aí, é esse o presente. A roda dianteira. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave com alguém atrás e nem muito menos com a gente. Está aqui, olha. Minha mãe, 81 anos, mais minha prima, mais meu filho. Então, eu te pergunto. Depois fala que a gente é inimigo de algum político. Nós não somos inimigos de ninguém. Fique claro isso. Eu te pergunto. Quem é que paga a conta dessa situação? É só os políticos? Não. Tem políticos bons, demais da conta. Mas é importante que o GAECO, no Brasil inteiro, pegue. E aí? Quem vai investigar a ex-presidenta Dilma Rousseff? Porque a culpa é do DENIT? Sim. Mas a culpa são dos gestores que deixam a coisa acontecer e os desvios públicos. Portanto, a gente esclarece que você e eu pagamos impostos, PVA altíssimo. Minas Gerais começou com a taxa de licenciamento e, infelizmente, os estados todos copiaram. São dois IPVAs que a gente paga. O imposto sobre propriedade de veículo automotivo, IPVA, e a taxa de licenciamento. Então, eu te pergunto. Eles riem da nossa cara, chamam a gente de otário. Porque o IPVA é o imposto do veículo e a taxa de licenciamento. Ah, para, né? É uma brincadeira que tem que acabar. O presidente Bolsonaro, o governador de Minas Gerais e os prefeitos, eles precisam entender que quem paga a conta é o povo. Nós precisamos pensar no povo. E aí está a prova disso. O jornalista aconteceu comigo. Graças a Deus que não acontecia nenhuma tragédia. E pessoas do bem, nós vieram e nos socorreram. Então, graças a Deus. Mas as minhas mãos estão sujas. Não da corrupção. As minhas mãos estão sujas de trabalhar para o sustento da minha família. E eles, que estão sentados lá no trono, que andam de jatinho para lá e para cá, quando é que vai resolver essa situação? Está aí a nossa indignação. O movimento duplicação BR-381 já passou da hora. Cinco anos, dia 12 de maio de 2014, eu estava lá, no estádio Ipatingão, que é o conhecido como Lamegão. Eu estava lá presente. Pode pesquisar nos nossos vídeos da TV do Povo. Dia das Mães é o presente que a gente ganha. A TV do Povo para o Povo, a gente se revolta aqui.